E aí galera, beleza? Tá falando é o Italo E agora vocês estão vendo essa bike aí Um sandal Não, sandal não Ruscon Todo modificado Troquear as rodas Tirar a marcha Quero 18 marchas Coqueiguidão alto de BMX Vai vendo Tudo novo aí Tá meio sujinha Mas quando eu tô um grauzinho nela Fica só ouro Agora eu vou mostrar pra vocês Esse aqui Buzininha Com lanterna Muito massa Comprei de um amigo meu Comprei de um amigo meu Eu vou mostrar pra vocês Todas as funções que ela tem A blusinha dela Tem várias opções de blusinha Olha que tem essa aqui Nessa outra Garradinha Agora aqui ó Aqui são puções de De ligar Ah, desligar Esse aqui é o pisco Que até acende aqui ó Sera até pra direita e pra esquerda Aqui ó Ó Que massa Muito interessante Aí tem a luz do freio também né Ó Interessante É porque tá plugado aqui ó Quando aperta Ó Acende Aí aqui ó Isso aqui Era pra ter um botãozinho grande aqui Mas Veio defeitifado Não dá pra mostrar direito aqui Mas Tá numa boa Aí eu aperto ali Olha o que que acontece Olha ó Acendeu uma Acendeu outra Acendeu mais essa aqui Acendeu mais essa outra aqui ó O ledzinho Baladinha monstra Tuts 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 Aí vai Interessante né É ó Ligar a seta Posso apertar a luzinha Ligar o farolzinho Pá Baladinha monstra Tuts 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 Aí que massa Aí ó Buzininha Massa né galera Acabei de colocar o bichinho Ficou legal Agora isso aqui galera Você acha nos sites aí de Que vende Essas Coisinhas assim né Meio inusitadas Você encontra por 20 conto 20 reais 30 50 Essa aqui Só achar nos sites aí ó Que vende Você só tem que esperar Pronto É baratinho Apesar disso aqui ser meio fraco Isso aqui é bem Bem útil Né Pra quem é ciclista né Que é fã de bicicleta igual eu E eu E eu tô pensando em fazer Mais umas mudanças Minha bicicleta Mais futuramente Espero que tenha gostado Falou galera Tudo de mão com vocês aí Fui Tchau 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 Tchau